Salve, salve, rapaziada! Iniciando mais um videozão pra vocês, naquele modelo, naquele naipe, e é nóis! Rapaziada, pra você que é novo no canal, já deixa seu like, se inscreva aí abaixo pra fortalecer, fechou, rapaziada? E hoje, trago pra vocês mais um videozão de Wheelie Life 2, naquele modelo. Rapaziada, é o seguinte, mano, acabou de sair nova atualização aqui pra vocês. E é isso, tropa, vamos ver o que chegou de novo aqui, naquele modelão. Já vi que chegou várias motos, os caras avisaram no Insta, fechou, rapa? E vamos de marcha, gurizada, vamos ver o que chegou de novo aqui e marcha. Vamos ver aqui já em customização, rapaziada, ó, já vi aqui, ó. Lembra que só tinha só MX e Trial? Esse SMX é as motinhas de trilha. Esse Trial é aquela motinha preta nova, que tinha chegado na última atualização, pra você que não viu. O video vai tá aí na descrição, fechou, rapaziada? E agora tem a Stunt, que é essa motinha 600 aqui, aquelas motinhas tipo de Willian. Pra você que não sabe o que é Willian, é tipo aqueles caras que manda grau, RL. Os caras é desenrolado, rapaziada. Então chegou essas motinhas de Stunt, também chegou essa Scooter aqui, rapaziada. Ela é tipo uma bizinha, tá ligado? Aí, tipo, ela é dois tempos, muito, muito chave, rapa. Aí aqui dá pra você mudar a cor, ó. Tem amarelo, branco, azul, verde, vermelho, laranja, grey, cinza. Fechou, rapaziada? Então é isso. Vamos tá testando, né, rapa? Essas motinhas novas. E vamos ver como é que elas se saem, né, rapaziada? Vamos de marcha, então, tropa. Vou tá pegando o capzão preto, vou tá deixando ela, ela, ela verde. Será que eu deixei ela verde, rapa? Não, vou deixar ela vermelhinha naquele modelão, tropa. E é isso. Vamos ver o que chegou de novo lá pelo mapa. E vamos de marcha, rapa. E lembrando, rapaziada, pra você que é novo no canal, já deixa seu like. Se inscreva aí abaixo pra fortalecer. Fechou, rapaziada? Tô trazendo aqui em primeiras mãos a nova atualização do Willian Life 2. E vamos de marcha, né, gurizada? Vamos ver como é que se sai. Ó, motinha há dois tempos, painel digital. Motinha de 1900, você já tinha painel digital, né, rapaziada? Que loucura, né, mano? Toma o grau. Toma, rapa. Ó, vai que vai, fi. Ó, chama. Aquele modelinho. Olha, rapaziada, já logo sentiu uma diferença aqui, mano. Na hora que você manda o grau, parece que ela tá dormindo mais, ó. Ó. Ó, que top, rapa. Só nos toquinhos, ó. Dormindo. Aí, logo roletei, rapaziada. Só foi falar, mano. Mano, essa motinha aqui, vamos ver se ela anda, rapaziada. Ela era tipo uma scooter, sei lá, uma bizinha. Não sei, rapaziada, que motinha que é, mano. Deixa aí nos comentários, rapaziada. Que moto que ela parece, velho. E anda, hein, rapa. Dois tempão, sai da frente, filho. Vamos ver, rapa. 115, 118. Olha. Toma. Segura, GLM. Marcha, rapa. Toma. Ó o grauzinho. Toma. Só bike life. Toma. Ah, fi. Você é louco, fi. Segura, gordinho. E anda, hein, rapa. Vou tá trocando de câmera aqui pra vocês, ó. Ó a câmera aí, gente. De terceira pessoa. Top, rapa, ó. Toma. Olha. Quase dormiu, hein, rapa. Toma. Aquele modelo brasileiro, filho. Toma. Ah, fi. Olha, rapa. Ela tá dormindo, mano. Que top, velho. Olha que da hora, rapa. Ali na frente parece que eu já vi uma mudança no mapa. Parece que aquela usina que tinha antes não tá em mais, rapa, ó. Ó que loucura. Sumiu, rapa. Acho que eles tiraram, mano. Acho que porque tava pesando muito no modo online. Aí eles tiraram, ó. Lembra que aqui tinha tipo uma usinona grandana, ó. Agora não tem mais nada, rapaziada. Aí eles colocaram esse muro aqui meio cinza. Colocaram tipo todo cotornano aqui, ó. Em volta. Da onde era a usina. Pra você que não lembra. Aqui tinha uma usina, rapaziada. Agora tem esses postezinhos aqui, ó. O tanto de poste, rapa. Ó o tanto, mano. Muito, muito poste, rapa. Ó o grau. Aí, aí, aí. Quase que eu bato, mano. Aí eles colocaram esse muro aqui, tipo uma textura meio acinzentada. Tipo um cimento mesmo. Top. Muito top. E a motinha anda, hein, rapa. Olha isso, mano. Segura, gordinho. Sai da frente, filho. Olha. Toma. Ó o grau. Sai da frente. Ó, 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 ó. Ah, bati, rapaziada. Caraca, mano. Então é isso, rapa. Vou tá pegando a outra moto pra gente tá testando. E vamos de marcha, rapaziada. Rapaziada, aqui é o seguinte, meus manos. É o mesmo esquema. Você vem aqui em customize. Você vem em bike. Você vem em instant. Que é essa nova moto, ó. Tá vendo? Vou tá trocando de cor. Vou tá colocando um green. Green, não. Tá colocando um rosa pra chamar atenção. Tá colocando também um... É, vou deixar rosa e azul, rapa. Ou não. Não. Rosa e azul não, mano. Tá colocando vermelhão mesmo, rapaziada. Vermelhão é top de verdade, velho. Cadê o red? Vermelho e azul. Naquele modelo. Então é isso, rapaziada. Aqui, acho que só foi isso de novo que chegou. Aqui em settings. Continuam as mesmas coisas. A qualidade, os controles, o FPS. Tudo certinho. Depois a gente vai tá entrando no online pra gente tá testando. Fechou, rapaziada? E vamos testar o foguetão, né? Vamos de marcha. Rapaziada, é o seguinte, meus manos. Já tamo aqui com essa moto. Não sei que moto que é, rapa. Não sei que moto ela aparece, mano. Ela também é toda depenada, né, rapaziada? Vocês podem ver que tem lugar ali pra colocar o pé. Tem, tipo, duas pinças de freio no freio traseiro. Tem, tipo, uns ferro a mais. Ela não tem frente. Ela tá toda depenada, rapa. Vamos ver se ela anda, né, rapa? Segura. Toma. Eita, mano. Manda segura, gordinho. Tá colocando em primeira pessoa, rapaziada. Marcha. Vocês podem reparar aqui, ó. Como ela tem... Duas pistas de freio. Então são... São dois... Reservatórios, né, rapaziada? De fluido. Eu não sei, mano, que moto ela aparece, rapa. Não sei se esse tanque aqui é bem parecido com o tanque da MT-07, né? Mas a MT-07, ela não é quatro cilindro, né? Essa moto aqui tem ronco de quatro cilindro. A MT-07, ela é só dois, rapa. Mas não sei que moto parece. Se vocês souberem que moto ela aparece, rapa, deixa aí nos comentários, fechou? Toma. Segura, gordinho. Parece que ela não anda tanto não, hein, rapa. É uma 60 cilindrada, mas com motor de CG? Olha. Ah. A bizinha tá mandando bem mais do que ela, mano. Olha. Olha, velho. Não anda nada, rapa. Vamos ver se ela anda alguma coisa nessa reta. 120, 122, 23, 25, 30. É, até que anda, rapa. 140. Pô, mais 600 cilindrada, mano. Era pra estar, tipo, a 200 aqui, rapaziada. Tá muito, muito fraca essa motinha, mano. Toma, grau. A fé. Curvinha. Segura, gordinho. Ó, 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 ó. Só no... Só no Bike Life, rapa. Toma. Toma. E aqui, já chegamos na parte da usina, né, rapa? Aqui tinha uma usinona gigante, mano. Pra você que lembra, era sinistro aqui, rapa. Caia FPS demais, mano. Olha, quase dormiu, rapa. Toma. Segura, gordinho. Ó, feio. Lembrando, rapaziada, pra você que é novo no canal, já deixa seu like, se inscreva aí abaixo pra fortalecer. Fechou, rapaziada? E é nóis, meus manos. Vamos de marcha. Toma. Oi. Segura, gordinho. Calma, cara. Boa, boa, boa. Toma. Será que dá pra mandar um quebrão, rapaziada? Vou tentar mandar um quebrão aqui no túnel. Ó. Toma aí. Já vim uma parte reta. Toma. Eita, eita, que eu logo bati, rapa. Só tem curva aqui, mano. Não tem como mandar quebrão. Aqui tem, ó. Toma. Afei. Subiu, hein, rapa? Aí. Logo roletei. Então é isso, rapaziada. Vamos tá pulando lá pro modo online. Vamos ver se chegou alguma coisa de novo lá. E já volto com vocês. Fechou, rapaziada? Então é isso, rapaziada. Já chegamos aqui no modo online. Estamos aqui com os maninhos aqui, ó. O maninho já tá de bis aqui, igual doido. Motinha de vovó. Cadê ele? Ele logo sumiu. Estamos aqui na sala do... 111, eu acho que é. Sei lá, rapa. Mas vamos ver o que chegou de novo aqui, né, rapa? Mas eu acho que não chegou nada, mano. Nada, 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 nada. Só tem só os maninhos aqui dando grau. Cadê o maninho? Já logo sumiu. Vou ver se eu vou achar alguém aqui pra cima, rapaziada. Vamos ver. Toma. Cadê? Eu preciso achar alguém pra nós mandar uns graus juntos, rapa. Toma. Nossa, logo dormiu. Agora... Agora... Aqui, ó. O maninho aqui. Vou voltar lá, rapa. Vou acompanhar ele. O bichão passou bolado, mano. Olha isso, rapa. Calma aí, meu parceiro. Era nóis. Toma. Não segura. Segura o grauzão. Beleza? Olha o grauzão aí. Caiu igual cocô, rapa. Vamos ver se ele vai mandar. Mandou, hein? Ó, agora tem mais aqui, hein, rapa? Tem quatro aqui. Maninho aqui, ó. De bizinha. Mano, mais um ruim aqui, né, rapa? Como o servidor é gringo. Aí, tipo, o ping fica muito alto, velho. Mas olha lá os caras. Mandando. Maninho ali com a moto verde. Outro maninho com a moto de trilha. Nossa, logo derrubou, rapa. Que mancada, mano. O maninho passou bolado, velho. Olha isso. Toma. Toma, Bike Life. Toma. Ah, feio. Então é isso, rapaziada. Vou estar deixando esse videozão por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais um videozão de Willing Life 2 aqui pra vocês. Acabou de sair nova atualização aí. Com duas novas motos. Deu ruim, rapa. E as duas novas motos que chegou. Foi essas 600 de Willing. E a motinha é tipo uma bis, rapa. Não sei que moto que ela parece, mano. Mas muito, muito top, rapaziada. 600 tonas como? Voando, fi. Sai da frente, guri. Então é isso, rapa. Valeu. Falou. E fui. Deixa aquele likezão. Se inscreva aí abaixo pra fortalecer. Fechou, rapa? É nóis. E aí, gente. Obrigado.